Então, vamos falar um pouquinho de Ferrari, já que a gente sobrou um tempinho? Bom, vamos falar um pouquinho de Ferrari rapidamente, né? Deixa eu achar aqui a tela. O final de semana da Ferrari foi bastante complicado, né? O Leclerc classificou na penúltima colocação, mas talvez parte disso, não sei, talvez tenha sido pelas atualizações que a Ferrari trouxe para esse final de semana. A gente vê a pontuação dos pilotos, né? Ah, desculpa, eu que mudei, eu que mudei. Não tem problema. Sainz na sexta colocação ali com 58 pontos, Leclerc que não pontuou nesse final de semana na sétima colocação, mas vamos ver, Kalinka, a parte que é mais interessante que são as atualizações da Ferrari, né? Principalmente a questão dos sidepods ali das laterais. A gente vê do lado esquerdo da tela aquela banheira que a gente viu, essa tendência do carro da Ferrari no modelo do ano passado e também no modelo desse ano, né? Como a gente pode ver do lado direito ali, escrito Miami em cima, bem pronunciado. E já com esse novo sidepod do lado esquerdo ali, do lado que está dizendo ali Espanha 2023, completamente diferente. No primeiro treino livre, o Sainz andou com o carro com atualização e o Leclerc com o carro anterior. Os tempos foram muito próximos, inclusive o Leclerc foi até um pouquinho mais rápido, porém, esse novo conceito da Ferrari fez com que o Carlos Sainz fosse muito, muito mais rápido na velocidade reta, então já deu alguma diferença. E de novo, a gente já falou aqui no passado, quando alguma equipe traz uma atualização, é muito difícil na primeira vez que eles vão para a pista ter um desempenho melhor. Então é normal que quando você traz uma atualização, às vezes você dá um passo para trás em termos de resultado, de performance, para dar dois passos para frente. Isso vai acontecer com a Ferrari? O tempo vai dizer, mas não é tão incomum assim, o resultado não vir imediatamente. Agora, o resultado ter sido tão ruim quanto foi o do Leclerc, isso também não é normal. E o Leclerc, além de classificar muito mal, na corrida, aconteceu uma coisa com ele que foi muito esquisita. Ele saiu com o pneu duro, o carro ficou muito ruim e no final ele colocou o pneu duro de novo e o carro ficou completamente diferente, o carro melhorou bastante. Ou seja, com o mesmo composto de pneus, o carro teve um comportamento completamente distinto. Ou seja, ele acabou a corrida sem entender o que estava acontecendo. E quando você vai bem ou vai mal, mais ou menos, e você não sabe o porquê, isso é uma coisa muito ruim. Porque independente do resultado, você tem que estar ciente o que te ajudou a ir bem ou o que não te ajudou e você foi mal. Então, realmente, quando você termina o final de semana meio sem entender nada, não é muito bom. Tá. Dá até uma tristeza. Não, porque assim, o Leclerc, você está falando das alterações, a gente viu agora que você comparou ali os dois carros, Espanha e Miami. O Leclerc, nesse IGP agora, ele fez umas alterações de central eletrônica, de bateria, de câmbio, mudou a regulagem de suspensão do carro e fez não sei o quê e caiu no Q2 também, não foi para frente. É, mas isso, ele fez todas essas mudanças, na verdade. E o Leclerc fez uma coisa que é comum na situação dessas, que todas as equipes fazem. Estou lá atrás, vou largar em último, prefiro já colocar um motor novo, porque entra o motor ali já no meu pool de motores, câmbio é a mesma coisa, ou seja, pago as penalizações, mudo todo o carro, largo do box. Então, entre largar em penúltimo, largar do box e ter oportunidade de colocar um motor novo ali para você levar esse motor para o resto do campeonato, realmente, é uma coisa muito comum, mas não deu tanto resultado assim para essa prova. O Leclerc falou muito de pontos fracos sobre a questão dos pneus, dos desgastes dos pneus, que é algo que a Ferrari vem sofrendo desde o começo e nessa prova mais uma vez, né? Pois é, o Leclerc, na verdade, eu nunca vi o Leclerc ser tão incisivo nas críticas em relação à Ferrari. O Leclerc, quando a Ferrari cometia erros grotescos, ano passado, em relação a estratégia, por exemplo, que tirou bons resultados do Leclerc, que tirou a vitória dele em Monaco, ano passado, por exemplo, mesmo assim, eu nunca vi o Leclerc ficar tão irritado e ser tão crítico em relação à Ferrari. Isso talvez, Kalinka, essa novela Leclerc, Ferrari, Hamilton, que agora acho que está muito mais para ficar um ditado que para a Ferrari, por exemplo, mas eu não sei se essa relação Leclerc-Ferrari vai ser tão duradoura assim, porém, o Leclerc tem uma situação que é meio complicada. E você está sabendo de alguma coisa? Não, não estou sabendo absolutamente de nada, estou colocando meus achismos aqui. Eu acho que o Hamilton vai continuar na Mercedes, principalmente em função, se o Hamilton estava, o fator decisão era o desempenho da Mercedes esse final de semana, quando ele está lá para dar, tomar alguma decisão, e o desempenho da Ferrari, a Ferrari foi muito mal, a Mercedes foi muito maior do que a Ferrari. Eu acho que o Hamilton vai ficar onde ele está, o Russell vai ficar na Mercedes, não porque a Mercedes tira o Russell, e aí o Leclerc não vai ter um espaço na Mercedes, que é um rumor, é que já vem circulando no mundo da Fórmula há muito tempo. E ele não indo para a Mercedes, Kalinka, eu acho que o melhor lugar que ele tem é ficar na Ferrari, porque a não ser que abra uma vaga na Red Bull, por exemplo, se sair um Sérgio Pérez e não colocar em Sunoda, se a Red Bull quiser ter um Leclerc lá, por exemplo, para fazer companhia para o Max Verstappen, é possível, não sei. Mas tirando isso, eu não vejo muitas outras oportunidades, a não ser uma, Aston Martin. Se de fato Aston Martin tirar o Stroll, que hoje o Stroll não está demonstrando o bom trabalho... É sério o que você acha que isso pode acontecer? Eu acho que Aston Martin não deve manter o Stroll para sempre. Eu acho que agora a equipe que continua tendo como dono o Lawrence Stroll, o pai do Lance Stroll, mas eu acho que Aston Martin tem que realmente colocar dois pilotos competentes lá e o Stroll até agora não está demonstrando, está no mesmo nível ou no nível parecido com o Fernandinho Afonso.